O Filipão disparando contra o VAR em Corinthians e Furacão. Primeira vez que o Filipão ficou bravo, ó. Depois tivemos o lance da penalidade, que eu acredito que tenha sido penalidade, como foi do outro lado e os queridos não enxergaram, tá? Mas é assim, fazer o quê? O meu lance foi pênalti, do outro lado foi pênalti também. Só que quem tá no VAR, tá voltando hoje no campo do Corinthians, tava suspenso. Então é uma série de coisinhas que a gente tem que ficar sempre pensando o que pode acontecer no futebol brasileiro. O Filipão reclamou, tava até controlado ali na coletiva, pensando como expor a sua insatisfação, só que nessa imagem aí, na leitura labial, que dá pra entender, ele manda arbitragem, vestir a camisa do Corinthians, mil. Os três ex-jogadores, qual é o sinal que é esse? Vocês vão decifrar, vocês que são macacos velhos. O que foi, Veloso? Aquele ali ali. Aquele ali é de zap, ele é o meu. Ah, ele fez com a mãozinha assim, né? Aquele ali é o peão, ele queria jogar o peão, entendeu? E aí? Ou levaram o peão dele, né? Concorda, Rodrigo? Isso aí pode custar caro pra ele, viu? Pode custar caro, né? Provavelmente ele vai... Já vimos o técnico ficar fora, ele jogou por conta disso. Ele simulou lá o roubo no bom sentido. Bom sentido. E ele olha pra torcida, né? Ele girou assim porque ele tava com a munheca dolorida, eu acho. Mas eu não acho que vai ser só nessa aí não, também vai ser também na que ele manda colocar a camisa também, viu? Isso aí com certeza vai ter duas punições aí bem salgadinhas. É, a camisa acho que é até pior. Isso aí ele fez de costa pro campo, a torcida ali, a câmera que pegou. É, nós já vimos técnicos, né? Sendo advertidos depois, ponta disso, afastado. Jogadores também, né? Porque fala que o árbitro rouba. E nessa imagem aí, antes da gente conferir o lance, chega até a ser cômico, porque o Filipão dá uma risadinha sacana na mira do torcedor do Corinthians que levanta dando risada. Olha só, o torcedor do Corinthians levanta e o próprio torcedor acha engraçado. Olha lá, o de preto. O de preto levanta, olha lá, e ele mesmo vai dar risada ali do Filipão. Bom, do que o Filipão estava reclamando? Se você não viu, aqui no terceiro tempo a gente mostra pra você, porque a gente tem imagem do Filipão reclamando, coloca na tela pra gente então o lance polêmico, porque envolve o Fausto Vera, que fez pênalti nesse lance, ó. Com o braço ali, ó. O time do Furacão inteiro reclama. Daronco está próximo do lance mais uma vez. Na lupa a gente vê o braço, ó. Rodrigo, você que fez 315 pênaltis, o que você achou disso aí? Não foi pênalti não, Milton, ó. Tá muito em cima, até. Um chute que não dá nem pra... Foi tão rápido, ó, que o braço dele vai na hora que ele leva a perna, né? Ele leva a perna, o braço vai no movimento junto. Mas eu não fiz pênalti não. Eu acho que é o chute do Juliano. Eu também tô olhando aqui, Souza, fico... É o chute do Juliano. Do Juliano, cara. É, do Juliano. No zagueiro. Agora. A hora que ele tira a bola, o Juliano chuta agora, ele, ó. Ah, tá, é aí que vem a reclamada, assim. É, tem dois lances ali. O braço, pode estar vindo no movimento natural, mas tá aberto. É, o chute do Juliano, ó. O chute do Juliano, ó. Ele tira a bola, o Juliano chuta a canela dele. É, ali pode reclamar. É. Reto, né? É. Ou atrás. Porque ele cai depois do chute. Mas ali, ali o braço ele vai no movimento, ó. É, já tá aberto. O braço tá aberto. Agora o Juliano vem e dá o chutinho, ó. Mas não pode entrar com o braço aberto. Não pode entrar com o braço aberto.